Olá pessoal, aqui é a Gabi e hoje eu quero fazer um projeto de Natal e para isso eu já colei as minhas duas páginas. Eu vou colocar essas folhas de proteção para não cair cola ou qualquer tinta no resto do meu livrinho. E para colar esses pedacinhos de papel eu vou usar a Multicolage. Por que eu estou usando a Multicolage para colar esses papéis de origami? Ela sela. Assim que eu colo o papel e passo essa mesma cola por cima, ela vai garantir que meu papel está impermeabilizado e é disso que eu preciso para continuar o meu trabalho. Esses papéis de origami eram todos os papéis de origami vermelhos ou com tons de vermelho que eu tinha no ateliê. Eu usei algumas partes do avesso, algumas partes da frente para compor esse patchwork. Isso faz com que fique bastante bonito e eu gosto muito desse estilo de fazer esse patchwork bastante desigual, tá? E aí eu vou colando pedacinho por pedacinho no meu trabalho. Eu vou colando pedacinho no meu trabalho. Eu acabei recortando pedacinhos diferentes, de tamanhos diferentes, para que dê um fundo um pouco mais interessante para o meu trabalho. Conforme eu colo, os meus papéis de origami vão passando da parte branca do papel e eu não me preocupo com isso. Depois, com a tesoura, eu vou recortar todo esse excesso para deixar o meu trabalho e meu livro mais delicado. Eu vou colar pedacinho no meu trabalho e eu vou colar pedacinho no meu trabalho. Se a cola tiver, se essa multicola já tiver molhada ainda, o recorte do meu excesso de papel vai estragar muito a minha tesoura. Então, eu tenho que esperar tudo isso ficar muito bem seco para poder recortar. Vocês podem acelerar o processo de secagem com um soprador térmico. Agora, eu vou utilizar um gelato da Faber-Castell vermelho. Eu vou utilizar esse gelato, primeiro eu vou passar em todas as bordas desses papéis. Ele vai garantir mais textura para a minha página e vai deixar o meu background um pouco mais interessante. Para fazer esse esfumaçado, eu não vou molhar o meu dedo. Como todo esse papel está impermeabilizado, conforme eu esfrego o dedo nesse gelato, o gelato vai escorregando e ele vai fazendo, então, esse efeito de sombra. E é isso que vai dar o efeito de profundidade para a minha página. Em superfícies impermeabilizadas, o gelato escorrega super bem e é bastante fácil de trabalhar. Passei um pouquinho nas bordas também, para que as bordas ficassem um pouco mais escuras que o miolo. Para fazer esse próximo passo, eu utilizei uma tinta dourada. E essa tinta dourada, ela não é solúvel em água. Por isso, eu utilizei o Ecosolvente da Acrilex, que aí sim eu consegui diluir um pouquinho dessa tinta com a minha espátula. E com esse batedor e o stencil, eu fui colocando bolinhas no meu trabalho. Como justamente ela não é solúvel em água, ela é bastante resistente, até por conta das ceras que essa tinta tem. Então, conforme eu fui batendo, o stencil não borrou nada para baixo, ele ficou bem certinho. Então, as minhas bolinhas ficaram perfeitas. Leiam muito bem as tintas que vocês estão usando. Até porque o jeito de trabalhar com elas acaba sendo diferente. E se a gente não tem o produto certo para trabalhar com cada tinta, a gente vai acabar fazendo muita lambança nos nossos trabalhos. E não é bem isso que a gente quer. A gente faz uma certa bagunça ao trabalhar com o Mixed Media, mas mantendo um grande controle do que a gente está fazendo. A gente tem que conhecer bem essas técnicas para não acabar fazendo caquinha e estragar uma página que potencialmente seria muito bonita. Essa tinta rende bastante, não precisa de muito para fazer essas bolinhas. Para aproveitar um pouquinho da tinta também, que eu tinha no meu batedor, eu raspei ele um pouquinho em algumas partes da página só para dar um efeitozinho, nada tão visível assim. Para essa parte da árvore, eu já tinha feito há bastante tempo essas bolas de tecido. Eu recortei vários círculos de tecido, colei um em cima do outro e compus esses círculos. Eu utilizei alguns bem coloridos para fazer a minha árvore e só coloquei na minha página para mostrar o meu layout. Antes de começar a colar de fato a minha página, eu vou utilizar essa tinta verde metalizada. Eu achei que tinta verde metalizada ia combinar bastante com o nosso trabalho. E essa é da DecorFix. E esse pincel, embora tenha os de pintura mesmo, esse daqui é um de maquiagem que eu tinha, não usava. Então, eu decidi aproveitá-lo para trabalhar com artesanato. Estou fazendo um leve verdinho nas bordas da minha página e fiz como se fosse um triângulo, mais ou menos aonde ia ficar cada círculo. Eu poderia também ter feito agora, nesse pedaço, nesse próximo passo, algumas letras no meu computador, cortado com a silhuete, mas não era bem isso que eu queria fazer. O meu intuito era pegar a minha própria caligrafia para fazer o sentimento, a frase desse trabalho. Então, primeiro, com a lapiseira, ou um lápis, eu escrevi o Feliz Natal e depois eu vim com uma caneta permanente. Essa caneta permanente é tipo dessas de CD. Primeiro, eu fiz o traço com a ponta fina, só para ter uma orientação, e depois eu acabei pegando a ponta grossa, porque a ponta fina não estava soltando muita tinta, então eu preferi fazer com a ponta grossa para que a gente pudesse ver muito mais nitidamente o sentimento da página. Eu fui fazendo o desenho de cada letra muito devagarzinho, porque aí ia ficar tudo bem bonitinho. Em algumas partes, eu engrossei a letra também para que ela chamasse mais atenção. Quem já tem segurança para desenhar uma letra, não precisa usar o passo do lápis. Eu só faço isso porque justamente a minha letra não é tão bonita assim. Eu tenho que tomar bastante cuidado na hora de desenhá-la, porque senão eu estrago o trabalho. Para garantir que nada fosse sujar, minha mão não fosse sujar de tinta, eu coloquei esse pedacinho de papel e assim eu não ia transferir com a minha mão tinta para outros lugares do meu caderno. Com a mesma caneta, eu vou circular essa página, vou fazer duas linhas bem fininhas na borda. Isso sempre vai agregando detalhes no meu trabalho. As pessoas vão olhar para a minha página por muito mais tempo, cada vez que eu coloco mais um detalhe enriquecedor na minha página. E depois eu faço um pequeno zigue-zague nessas linhas, como se elas estivessem costuradinhas. Agora sim, eu vou passar o verniz fixador. Essa é a primeira vez que eu vou usar o verniz fixador brilhante na minha página, tá? E agora eu colo com cola pano todas as minhas bolinhas para compor a minha árvore, tá? Eu passo, sou generosa na cola nessa hora, porque aí eu tenho certeza que tudo isso vai ficar bem firme. E como eu tinha muito brilho, eu achei interessante colocar então o spray fixador brilhante. Eu vou utilizar agora cola glitter. Não é da importada, essa é a nacional, que vende em qualquer papelaria. E eu estou sendo generosa com essa cola glitter, tá? Eu estou fazendo cobrinhas bem gordinhas para que ela apareça no meu trabalho. E agora eu vou fazer pequenos pontos com o meu estico. Esses dois produtos, eles têm cores um pouquinho diferentes. Um é bem dourado e o outro é um prato envelhecido. Mas também eles ficam bem bacanas no nosso trabalho. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou entrar de férias no blog. Em janeiro a gente volta. Que vocês tenham um Feliz Natal. Um 2016 repleto de avanços e conquistas. Um grande beijo. Até o próximo vídeo, até o próximo ano. E tchau, tchau.